Olá, sou o Feixo aqui em Nova York, fecha a vitória da party, pesquisando o alto inverno e a primavera de 2010. E muitas novidades para contar nas palestras aí no Rio de Janeiro. O tempo hoje está maravilhoso, está muito menos frio esse ano, está uma delícia aqui em Nova York. Tchau!